Aqui estou eu jogado no chão, a nova atração que atrai a multidão O chão tá quente queimando meu peito, alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito Enxuga a lágrima que corre no meu rosto, caí de olho aberto, vendo tudo fosco Alguém comenta que olho aberto eu é vingança, que eu era um sábio na terra da ignorância Ouço gritos, Carlos, Cusine, Pinheiro, meu bruxo, pintado aqui na esquina Decepção pro meu pivete, ver seu pai morrer aos 17 Sei que errei, mas quem nunca errou, meu tempo de zoeira, festinha já passou, acabou Me dê uma chance pra eu mostrar que é possível resgatar, perdoar e poder voltar Na minha vida, sempre um beco sem saída Ok